Ih, não somou, agora vai somar, 10 mil pontos pra caixa, 20 mil, vem a... Ah, já acabou E aí, manos? Fala, galera, vocês terem aqui, mano, seguinte, hoje mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui no canal Estamos de Lancer, agora tô na do Classe A, eu tinha falado pra vocês no último vídeo E aí, manos, dá ou não chance para o Lancer? Vocês disseram que sim, e está aí Classe... Mano, esse Lancer tá sinistro, vou fazer só pistas longas, tá, porque o intuito desse carro é deixar ele pra pistas longas mesmo E o bagulho vai ser sinistro, mano, então, vamos aí, velho, se liga Carrinho tá bruto, mano, galera, é o seguinte, eu deixei a gaiola e também mexi bem nas barras dele Porque assim, a gente que pilota no volante é diferente de quem pilota no controle Talvez vocês falem assim, porra, o estéreo não precisava Mas, cara, pro volante precisa, porque eu não gosto de ficar brigando muito com o carro, tá ligado? E esse carro, acima de 300km por hora, ele começa a jogar, jogar, jogar e com a barra Com a barra não, com a gaiola, ele dá uma estabilidade melhor, tá? Então, mas por isso eu sei que muitos falam Ah, porra, não precisa em carro classear, ou dá pra segurar na mão, eu sei que dá Mas é uma questão de conforto, a maior, tá ligado? Pra não ficar, tipo, eu brigando com o carro toda hora Show? Então, vamos aí, circuito de... Estamos em Byron Bay ainda, eu fiz umas corridas lá em... Esqueci o nome de novo Eu esqueci o nome em todo vídeo dessa porra, do lugar lá de cima Mas, em Byron Bay tem... É... Em Byron Bay tem corridas maiores, mais longas, tá? Então, por isso... Até que Golias é aqui, então... É... Vai ser sinistro, mano Vamos aí, essa pista vai dar pra testar muito bem O porquê do Lancer em pistas longas e não o Subaru 22B Bora Ó, arrancada tá quase igual, mano, ó Primeirinha, segunda, ó Ó, ó como é que ele passa Se liga Bora, filhão, bora, filhão Quinta gera Se deixar botar a cesta, fodeu, mano Arrancada praticamente... É tipo assim O Subaru arranca melhor Mas não tem como Mas o Subaru só vai até 275, né? Ó, 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 ó Tá vendo? Mano, o bicho é... Mano, tá sinistro Esse lance tá sinistro, mano Multiplera com ele, não tem pra ninguém Uh, vambora Ele também tá com pneu de ralinho Então, as faltas vocês já sabem Como é que funciona Ótimo pra... Pra lá em cima Outback, tá? Carrinho Lancer em outback sinistro Algumas pistas mais longas de outback Você aqui quer participar dos rivais Do leaderboards do Forza, mano Esse carro tá show Se dá uma olhada tem que ter uma tensão maior, hein? Mano, 301 Aqui já tá 25 km por hora Mais rápido que o Subaru Nessas retas ele não pega Bora Eu tenho que me acostumar com a sequência de marcha desse Eu tô reduzindo muito Sem necessidade Uh É que é foda Cada carro tem o seu estilo, né? Cada carro tem a sua caixa de marcha Então, a gente que fica mudando de carro toda hora Cara, é muito foda você pegar em duas, três corridas Já decorar a marcha dele Às vezes a galera fala É sério, você tá comendo marcha Tá dando muito limitador É porque realmente, às vezes, eu esqueço O carro que eu tô É muito... O Forza tem muitos carros, mano Muitos carros Uh, ó Cotovelinho aqui Cotovelinho aqui Segundinha E relaxa que eu não esqueci Da nossa... Da nossa série de Golias, hein, mano Pagani vai rolar Pagani vai rolar Vai rolar Bugatti? Vai rolar Bugatti A galera já tá mistério Bugatti, tem um garoto que pede todos os vídeos de Bugatti Mano, vai rolar Relaxa aí Bugatti é bom Mano Vamos tentar Por isso que eu falo, mano Quando vocês assistirem o vídeo do estéreo Sempre comenta Porque eu tô lendo os comentários E aí eu conheço vocês, mano Tá ligado? Opa Foda, mano Sinistro Tem pra ninguém Galera, é o seguinte Eu peço se vocês puderem deixar um dedo no like Fortalece o canal Até porque eu fiquei aquela semaninha sem postar vídeo Então se vocês puderem fortalecer Ou deixar um comentário Ou deixar um like Tamo junto, mano Muito obrigado mesmo Eu já agradeço demais O fortalecimento E agora vai vir prêmio bom, hein Meu Deus do céu Eu não dou sorte Nunca nisso, mano Que isso? Esse carro custa 10 mil Mas assim Como eu tava falando, mano Muito obrigado Desde já eu agradeço mesmo O fortalecimento Se puder Deixar um dedo no like Compartilhar com o amigo Tamo junto, mano De verdade mesmo É nóis Bora Eu vou colocar Nessa pista aqui Que eu fiz ela Essa aqui mesmo Eu fiz ela com o GTR Tá? Vamos ver E aí é o seguinte A gente vai ter um parâmetro De um carro classe A Pra rali Do GTR Que tá classe S1 Tá? Ops Deixa não Deixa não Em 400 metros Curva à esquerda Ninguém tem metros Curva à esquerda Curva à esquerda Esse evento Só azuis Eu nem fiz Ih, é zona de drift Vambora Em 400 metros Curva à esquerda Puxa Ih, não somou Agora vai somar 10 mil pontos Pra caixa 20 mil Vem Ah Ah, já acabou Mas essa zoninha de drift É a maneirinha do jogo É... O jogo... O mapa do Forza Horizon Ele não tem muita zona de drift Até no Horizon 2 tinha mais Tá? Não zona de drift Pra... Que eu digo assim Pra fazer zona de drift Mas locais que... Porra, dá pra emendar os drifts maneiros Acho que faltou isso Ah, eu tava lendo alguns tópicos Da galera do grupo do Facebook Do Forza também E a galera reclama bastante também Porra, deveria ter lugares maiores E montanhas Pra gente sair no driftão Vocês veem ali que tipo É uma cobrinha ali A gente faz uma curva pra cá Uma outra curva pra lá E meio que acaba em reta Ou acaba num cotovelo Sacou? Então... É... Forza Meu apelo Coloca um mapinha aí Pra galera do drift Um... Sei lá Um porto Sei lá Um... Umas montanhas Uma costa Cheio de cura Uns S maneiro Pô, vamos aí Vamos aí, manos Aí Vambora, hein Primeirinha Segunda Terceira Aquela arrancada sinistra Aquela arrancada sinistra Só não Deixa eu botar a sexta, filho Sexta marcha daqui É nóis Ó E o force feedback Desse carro aqui Sinistro Um dos mais fortes Que eu já pilotei Ai Vambora Ih, aí Aí espalhou É nóis Aí chegou por fora É nóis Segundão Já ficou pra caixa também Só não Deixa eu pôr sexta, filhão Deixa eu pôr sexta Ó Vem, vem Vem bonito Vem bonito Aqui é aquela porra Daquela pista do cotovelo Lá embaixo, hein Que eu erro toda hora Mas vou tentar fazer No drift ele, hein Já tô decorando as pistas, mano Cês tão vendo aí? E sério Repete muito Não repete muito, mano É que, sei lá É que eu treino demais Pra ver qual carro é melhor E tal Aí eu já fico Já fico meio familiarizado Com as pistas Vamo aí, mito Vamo aí, mito Esse aqui é dos nossos, hein Esse aqui é dos nossos Na curva é ele Só não deixa eu pôr sexta a marcha Na curva é tu Ah, valeu Falou Fica pra trás aí, ô otário Vambora Engole a sexta aqui, ó Pega Pega a sexta Aí É que eu tô com medo Se não Vem na disciplina Estarão Vem na disciplina Vem na disciplina É nóis Ó, aqui, ó Esse cotovelo Que é o capeta, ó E eu errei de novo Ai, meu Deus do céu Aquele ali também Mas aquele ali já foi no drift Pra sair reto, ó Ó, 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 ó Uh, bateu Sai reto Ah, mano Mano, tá muito maneiro Tá muito maneiro O lanção aqui Multiplayer Pode ir com ele Sinistro Tá Uma dica minha pra você Olha aí Uma dica minha pra vocês Eita porra Então vem Então vem Pega na arrancadona aqui, filhão Ó Pegou Pegou Cotovelo aqui GG Mano, uma dica minha pra vocês Peguem sim O lancer pra multiplayer Bom pra cacete Bom demais E aí vai ser um carro completo Tão bom na arrancada Como No Nas retas Tá Pra Porque é uma sorte Multiplayer é sorte, né Cês tão ligado disso Então vamos aí, manos Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Até aqui Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de vocês Deixa o like no vídeo Pra fortalecer E tamo junto, manos Nossa série De Força Brasil 3 Tá bombando É nóis Valeu e Falou, manos